Boa noite meninas, estou gravando esse vídeo para vocês hoje, no dia 7 de agosto de 2024. Vim trazer para vocês, rapidinho mostrando para vocês, as bases de jogos de banheiro que eu já tenho pronto aqui para só finalizar o bico. São jogos de banheiro com três peças meninas, eu idealizei ele com o tampo do vaso, frente vaso e a pia. O meu tampo do vaso com frente vaso é o mesmo tamanho, eu usei aqui a base de florzinha, lá da Alci, da purpurina Dias, é a base do joguinho de banheiro faz-me rir. Aí eu tenho esse cinza com goiaba, aí eu fiz outro também com o laranja claro ou pêssego com rosa pink, está trabalhado aqui no verdinho do verde abacate. Fiz também uma base crua, que eu ainda não sei quais são as cores que eu vou estar colocando, viu meninas? Eu fiz a base crua também com as três peças, com a base de florzinha. A base de florzinha dos meus jogos de banheiro é uma, duas, três, quatro, cinco florzinhas para o tampo do vaso e frente vaso. E uma, duas, três, quatro, cinco, uma, duas, três, quatro, cinco, seis florzinhas para o tapete frente pia, tá? Tá aqui. Eu fiz outro cru, outra base crua, com a florzinha rosa, olha que maravilha, já é também, eu tô pensando aqui em fazer ele todo cruzinho, só fazer um destaque em rosa, vou ver ainda se as minhas sobrinhas vai dar, porque eu estou trabalhando só com sobrinhas para fazer esse trabalho. Abri um cone azul para fazer esse aqui, meninas, que eu não resisti, quando eu vi essa linha chegando, eu não resisti, aí eu tive que fazer uma base para jogo de banheiro desse azul. Exatamente o que a câmera está mostrando para vocês. Esse é a coleção Faz Miguel. Agora, eu estou fazendo também no modelo Ossucena, tá? Peguei os squares que estavam soltos aqui, do Flores para Você Repaginado, também lá da Ossi, e joguei o meu modelo da Ossucena. Aqui eu fiz cinco carreiras e vou vir com cinco carreiras de outra cor, tá? O jogo Faz Me Rir é só fazer o acabamento de bico, esse aqui eu já preciso de trabalhar mais cinco carreiras e o bico. Eu fiz no cru, com os squares todos coloridos, olha, fiz uma repaginação dos squares, tá vendo? Então, utilizei as sobrinhas de fio para estar começando a trabalhar eles aqui. Aqui também eu fiz o Ossucena no Mostarda, com aquele fio mesclado, sabe? Da ponta firme. Trabalhei todos com a agulha três, com o fio ponta firme. Esse aqui eu usei daquele fio mescladinho que tem várias cores num cone só de um quilo. Aqui também fiz alguns avulsos. Alguns avulsos. Olha, tentei fazer um parzinho, mas não foi possível, por causa do verdinho, mas eu vou estar terminando, o que eu puder terminar igual, vou estar terminando. Esse é de uma, duas, três, quatro, cinco, seis florzinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis florzinhas também. Aqui eu fiz o modelo Ossucena também, na tentativa. Ó, aqui eu usei os squares que sobrou daquele jogo de banheiro que eu acabei de mostrar pra vocês. Vou fazer um tapetinho extra, né? E, nesse aqui também, usei o restinho de base de florzinha, restinho de linha que eu tinha. Aqui eu usei o restinho de branco com verde, e aqui também. Então, meninas, é o seguinte. Todos foram feitos na agulha três, tá? Com o fio da ponta firme, ordem seis. Quem quiser comprar o fio, gente, direto da fábrica, eu vou deixar pra vocês aí o link, tá? É o link pra vocês falar lá direto com a Aline, e ver se a transportadora entrega pra vocês aí. É um fio super gostoso de trabalhar, macinho, tá? O trabalho fica maravilhoso. Então, meninas, olha aqui. Então, eu tenho um, dois, três, quatro. Quatro. Cinco. Seis. E sete jogos de banheiro pra gente finalizar. Mais, esses aqui são os jogos de banheiro, né? Mais um, dois, três e quatro. Tapetes e avulsos. Essa é a minha tarefa. Até fim da próxima semana. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para todas as notificações, pra vocês ficarem a par aí. Do que nós estamos produzindo aqui no ateliê, do que nós estamos soltando. Temos as lives. Todos os dias, entre oito a nove horas, estou abrindo a live, tá? Porque eu falo assim, porque eu fecho a tenda, às vezes eu me atraso com o cliente. É de oito horas até as nove, a gente está abrindo. E quem quiser me seguir no Instagram, é o mesmo nome do canal, rosacrochê.cruz, tá? E deixe seu comentário, deixe seu like. Meninas, beijo no coração de cada uma. E até o próximo vídeo!